Oi, pessoal, meu nome é Lenise e eu vou ensinar para vocês hoje o soprano da música Nova Canção. Começa só as meninas, ela é uma música mais reflexiva, então sem muito peso de voz, começa bem suave. Eu vou usar minha cola. De verdade, coração, escrevo uma nova canção pra ti. Deixo a alma transbordar, trazendo à tona o que escondi. Por trás de todos os refrões que eu já cantei e das palavras que eu falei sobre ti. Pelo caminho tanta gente convenci de algo que eu nem sei dizer se conheci. Acredito ser real, não pode ser só imaginação. Não é sobre crer ou não, é sobre juntos caminhar. Tento enganar, tento enganar, sem sentir. Mas trago hoje uma simples oração, convença o meu coração. Aperto estar, perto estar, insista pro meu coração voltar. Me perco fácil em qualquer lugar. Teus braços sabem onde me encontrar. Perto estar, perto estar, anoitecer, eu já não consigo andar. O teu amor é vós sempre a chamar. Ensina-me outra vez a te amar. Aí tem um contracantozinho que você pode fazer. Me desfaço do jardim, moro em deserto, tudo é ilusão. Nada é como eu sonhei, foi só a estrada que escolhi. Mas teu amor não é capaz de enfraquecer, de abandonar, ou se esquecer quem eu sou. Eu fui tão longe, chego a me envergonhar. Meio sem jeito pra pedir, vem me buscar. Perto estar, perto estar, insista pro meu coração voltar. Me perco fácil em qualquer lugar. Teus braços sabem onde me encontrar. Perto estar, perto estar, anoitecer, eu já não consigo andar. O teu amor é vós sempre a chamar. Ensina-me outra vez a te amar. Eis meu constante orar. Perto estar, perto estar, perto estar. Mais perto quero estar, meu Deus de ti. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Cantem, curtam, compartilhem esse vídeo com todas as pessoas. E marca a gente quando você postar com o seu grupo ou cantando solo também. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.